Existem algumas jogadas que são fora do comum e praticamente impossíveis de repetir. No vídeo de hoje eu separei os maiores backshots feitos por brasileiros no CSGO. Na Fast Cup você pode criar uma partida personalizada no CS2 e jogar com seus amigos em um servidor de São Paulo gratuitamente. A plataforma oferece diferentes modos de jogo e uma grande variedade de mapas para você escolher. Não precisa mais procurar por servidores separados. Com a Fast Cup é simples. Basta fazer login, criar um log e enviar o link para os seus amigos. Além disso, ao se inscrever no modo premium, você receberá skins após os jogos e terá acesso a novos modos de jogo exclusivos. Use meu código promocional Scout para obter um desconto especial e aproveitar ainda mais a plataforma. Conheça a Fast Cup clicando no link fixado nos comentários e teste hoje mesmo. Seja bem-vindo ao canal Scout FPS. Eu sou o Yasuke e hoje você vai ver jogadas impossíveis de repetir feitos por brasileiros no CS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe sua inscrição agora mesmo, antes que você esqueça. Fazendo isso, você vai receber os próximos conteúdos que saírem aqui no canal. Não é inscrito, não é inscrito. Não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito. 3HB e ele ganha essa fight e não vai acontecer. Mas eu acho que, novamente, não vai acontecer de novo tempo para o defuse. E SK Gaming... É só tão tão bom. Não vai acontecer. Não vai acontecer! Come on! Fallen tentando mover perto aqui. Ameida no Guardian, ele tenta de novo, ele ainda tem um pouco de energia. Ele põe em volta e ele ganha esse golpe. Ele não tem a energia, Fallen tem que fazer o golpe imediatamente. Ele tenta de prever. Fez? Ele vai ver? Fallen... Oh, é o golpe! Ele ganha todas as três kills. Que legenda! Ai, o Tab, você não vai vacilar aí. F***! Meu Deus! Essa eu nunca vi! De baixo pra cima, ó. Toma! Que bonito, mano. É... Cara, ele atira em dois lugares completamente diferentes. Tô tentando ver se ele consegue sair. Isso é um bom golpe para o Cold Syrah. Relentless, em sua busca por mais kills. Oh, meu Deus! Outro golpe! Chegando, tirando o Sipnix. A forma como eles fizeram. Essa é a forma como eles fizeram. Ficando juntos como um grupo. Todos os quatro. Estranho em números, certo? É tão difícil em CSGO fazer isso. Ficando múltiples spray-downs. Sem que eles se juntarem. Para ter múltiples spray-downs contra o P250. E aí? Na minha doers. Eu tenho ele. Eu tenho его em mid. Ct, um. Tch, umhop. E aí? Um help. Um help. Flashing cat. I have one. Turn turn turn. Yo, ninguém me hit com uma coisa. I got them. I got them, boys. Caso que é uma... split no sentido. O que é isso? O que é isso? Ele está no tiro do professor. Eu não vamos conseguir o professor. G1 Que seria isso que quer dizer? Eu não vou conseguir o professor de aqui. O que é isso? Ele não está afirando aí. O que é isso? Esse particular round as Coldzera. Last remaining player, lovely shot there with a Desert Eagle, but not really much else he can do. Yeah, he might be able to get across. Yeah, and he's actually trying to throw that Famas away. Make sure that they force the CT economy for the rebuy. Another shot hit by Coldzera. And another one from Cold. Triple kill, $700 spent, and he could shatter the CT defenses. He's done it. Coldzera, remember the name. He's back to his old tricks. That is unreal. He panicked, and obviously that Molotov that landed on FNX was beautiful. So now, Coldhiding at the edge, and he has got a kit. I don't think Nip are going to let this one go, but we've seen crazier things before. Coldh not waiting for the time to run out. Going to go and pick up the kill on one. Threat going to go down as well. Coldzera, now in a one-on-one against Exist, and he's got the time for it. Running behind the crate here. Exist has to run straight away. There's a lot of time to run, and Exist, he's trying to position himself closer. There's going to be the straight defuse. Exist waiting on the side. Coldh, he's going to get a shot. He actually gets it. He'll have enough time. What a clutch coming out. And Coldzera equalizing the scoreline for 2-2. WMP7 that Skadoodle dropped early on, but he won't get any further than that. He will not get a bomb plant down. Cold's just fighting at this point to try and salvage the round. There's no way plant is in mind. It's all about kills. It's a one versus two. Knows one's close as well, based on the nade. Really have the range of the CZ has the accuracy. Oh, it gets off to Coldzera. What a way to start off for SK as they tie it. 1-1. There's angle. Looking for logs. Oh, my Jesus, dude. What is that? What is that? 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Obrigado por assistir até aqui. Nessa tela estão aparecendo outros dois vídeos postados recentemente aqui no canal. Acesse eles clicando na sua tela ou no card aí em cima. Por hoje é isso. Fique bem e valeu! 2-1. 3-2. 1-2. 1-2. 2-2. 1-2. 1-2.